Quando a boca seca pra cumprimentar Quando o rosto treme querendo virar Quando vai pra festa só pra farrear E a vontade é zero quando chega lá Você tá apaixonado, você tá Coração só tá tentando divulgar Você tá apaixonado, você tá Pode acostumar E agora vai trocar, adoro pelo eu te amo Começar a fazer planos, só vai onde cabe dois Agora vai trocar o copo pela boca dela Baladar por luz de velas Quando é pra ser já foi Ninguém melhor pra contar essa história pra gente Do que ele Senhoras e senhores, homem de família, Gustavo Lima Gustavo Lima Quando a boca seca pra cumprimentar E o rosto treme querendo virar Quando vai pra festa só pra farrear E a vontade é zero quando chega lá Você tá apaixonado, você tá Coração só tá tentando divulgar Você tá apaixonado, você tá Pode acostumar E agora vai trocar, adoro pelo eu te amo Começar a fazer planos, só vai onde cabe dois E agora vai trocar o copo pela boca dela Baladar por luz de velas E agora vai trocar, adoro pelo eu te amo Começar a fazer planos, só vai onde cabe dois E agora vai trocar o copo pela boca dela Baladar por luz de velas, o que tem que ser já foi Gustavo Lima Gustavo Lima Quando a boca seca pra cumprimentar Uma salve de pão, Gustavo Lima Da São Paulo